Olha... Eu queria muito que você me perdoasse, tá? Mesmo sabendo que vai ser difícil pra você E que não concordo com a minha atitude Mas você tem que entender Que eu não tinha o que fazer naquela situação E que assim como você Eu também não concordo com a violência Mas se eu não tivesse acelerado o carro Ele ia estar morto agora E nós dois sabemos que ele morto não é bom pra gente Olha se sempre de algum consolo disseram que foi instantâneo, tá? Ela só bateu a cabeça no meio fio e... Enfim Você devia olhar pelo lado bom agora Que é que o nosso álibi tá vivo e bem E que a gente não corre risco de uma denúncia Até porque, né? O morto não fala E aí E aí E aí